Aí eu tô falando e ele começou a rir, cara, é sério. Ele deu uma risada lá, muito, eles até botaram o dia que o Faustão perdeu o fôlego de tanto rir. Ele foi dar uma risada e a risada foi no mute. E eu não queria olhar muito pra ele, porque sei lá, né, sei lá. Eu falei, eu vou olhar pra plateia, eu vou focar aqui, ó. Aí ele foi puxar a risada e ele fez assim, ó. E eu olhando ele aqui do meu lado, eu falei, será que ele tá caindo, desmaiando? Eu falei, ia ser muito legal desmaiar o Faustão na piada, caralho, imagina. O humorista que desmaiou o Faustão na piada. Ia ser um dia incrível da minha vida.